As eleições estão chegando e o Fórum Eleitoral dá algumas dicas para que os eleitores possam se interar e conhecer cada candidato. Vale lembrar que nessas eleições ainda existem algumas recomendações que serão divulgadas próximo da data da escolha dos candidatos a vereadores e a prefeito. É importante que os nossos eleitores aqui da nossa cidade sempre busquem antecipadamente quais são os candidatos. Todas essas informações estão no site da Justiça Eleitoral. Para ficar mais fácil, pode ir lá no buscador, na pesquisa lá no Google e colocar Divulga Cande. Quando entrar no Divulga Cande, os eleitores vão escolher o nosso estado de Rondônia. Clicando em candidatos, terá todas as informações relativas ao registro do nosso candidato daqui de Rolim de Moura. Lembrando que nós já temos candidatos no Divulga Cande, então os eleitores que se interessarem já podem pesquisar, tem informações detalhadas sobre a ata, tem informações detalhadas sobre a relação de bens dos candidatos. Essas informações são públicas e está lá à disposição de todos os nossos eleitores. Está disponível também já no nosso aplicativo e-título. Solicitamos que todos os eleitores baixem o nosso aplicativo da Justiça Eleitoral chamado e-título. Lá você vai fazer o seu cadastramento. Nesse aplicativo você vai saber quais são os locais de votação, inclusive com mapas detalhados da cidade em tempo real. E também lá vai estar disponível a sessão em que você irá votar. Esse ano nós temos uma diferença das eleições anteriores, que nós tivemos sessões que foram distribuídas para outras sessões. Vou explicar. Imagine que temos a sessão 5 e ela foi distribuída para a sessão 15, para a sessão 20, para a sessão 30. Se você estiver com o aplicativo e-título, essa informação você já vai saber de antemão. Entretanto, nós deixaremos uma pessoa na sessão 5 para passar essas informações aos eleitores quando chegar no dia da votação, para que não fique perdendo tempo dentro dos nossos locais de votação. Nós temos um canal exclusivo para os nossos eleitores, um canal de WhatsApp, onde tem um atendente que está sempre no período de expediente do cartório para atendê-los. É só mandar um WhatsApp para o número 99915384. Lá responderemos as dúvidas dos nossos eleitores. Vale lembrar que esse ano, os resultados e informações das eleições serão todas virtuais. Devido à pandemia, nós não iremos colocar o painel aqui em frente ao cartório eleitoral dos slides com essa divulgação aqui com as tendas. Entretanto, nós temos um aplicativo específico para isso. É só ir nas nossas lojas virtuais, lá na Justiça Eleitoral, e baixar o nosso aplicativo, que você vai receber todas as informações em tempo real. Conforme o cartório eleitoral vai enviando os dados, os nossos eleitores, diante do aplicativo, poderão obter todas as informações. Conforme o cartório eleitoral vai enviando todas as informações.